Oi gente, tudo bem com vocês? Eu não ia gravar vídeo, mas eu acabei de receber uma comprinha que eu tava há muito tempo esperando, não sabia que ela tava retida no correio aqui mesmo na minha cidade né, então, mas meu irmão foi lá e encontrou a caixa, né, disseram que tinha uma caixa pra mim graças a Deus, que eu tava achando que essa compra não ia chegar nunca gente, é uma comprinha da Avon que eu fiz no site, né esses produtos, né, que eu comprei, são produtos já batidos, tá mas eu sei que muita gente conhece, praticamente todo mundo, mas, né, eu acho, assim como eu, né eu conhecia por nome, mas a fragrância eu não conhecia, então, eu acho que assim como eu muita gente talvez deve ouvir falar dos perfumes, mas não deve conhecer a fragrância, né então, vamos lá, eu me dei a oportunidade, então, de conhecer esses cheirinhos e tô muito animada pra conhecer eu vou abrir aqui junto com vocês, né, eu já abri o celofane de todos, né, pra não, pra não diminuir aqui o tempo mas, vamos lá, eu vou começar com os hidratantes, na verdade, porque eu comprei esse hidratante aqui, né, da linha Encanto eu comprei a Intensa, tava de promoção, quer dizer, na verdade, eu acho que esse daqui, não, esse aqui tava de promoção no site, né, que é a Intensa, Encanto Intensa e eu comprei o refil, né, do Encanto Sedução, porque eu ia comprar todos os refils que estavam lá de promoção, mas não deu porque acabou que o preço ficou muito salgado, então, vou ficar só, comprei só esses mesmo, depois eu vou comprando mais, né, gente esse aqui, deixa eu tentar aqui ver o cheirinho, né ele tem um cheirinho meio adocicado, mas, mas é bem leve, pelo que eu senti, né, claro que eu vou ver como é que fica na pele, mas eu tenho a impressão que esses hidratantes da Avon, dessa linha, são, né, já vi resinhas aqui no YouTube são hidratantes que hidratam bem a pele, então, e a minha pele é bem ressecada, então eu preciso de hidratantes assim por isso que eu resolvi comprar e, esse aqui, eu não tenho como, o do refil, não tem como eu saber agora, eu acho que eu vi, se eu não me engano, lá no site que era um cheiro de frutos vermelhos, se eu não me engano, vou, né, quando eu abrir, eu conto pra vocês deixa eu colocar aqui no cantinho e, comprei também, essa máscara, né, tava louca, há muito tempo que eu tava procurando uma máscara de cílios que fosse a prova d'água, gente, porque é tão, eu não sei porque que é tão difícil encontrar pelo menos nos lugares onde eu andei, é muito difícil, eu já usei muita máscara daquela, da Ruby Rose, né, máscaras que são muito faladas, né, só que elas não são a prova d'água e eu sou uma pessoa que eu acho que o meu corpo tem uma temperatura acima do normal, né, porque eu transpiro demais eu sou extremamente calorenta e não teve jeito, eu tinha que comprar uma máscara, né, a prova d'água e eu sei que ela, esses produtinhos de maquiagem da Avon são muito bons, então, eu resolvi comprar e essa, olha só como a embalagem é linda, né, eu espero realmente que essa máscara não vá borrar os meus, minha cara, né, porque, olha só, espero que seja muito boa mesmo, gente porque as outras máscaras que eu tenho usado, que não são a prova d'água eu tô lá lindíssima, toda maquiada, é quando eu passo cílios, que geralmente eu, né, quando eu passo a máscara que é a última etapa, geralmente, que eu coloco, a minha acaba, o meu rosto acaba ficando borrado e aí é muito chato, porque aí você já tá com o rosto todo feito, todo maquiado e aí pra limpar é muito chato então eu vou usar mesmo a máscara à prova d'água aqui tá dizendo que é big e extreme, máscara de volume e alongamento para cílios à prova d'água né, quando eu experimentar, depois em outro vídeo, eu posso falar um pouco dela e dizer pra vocês o que eu achei vamos lá para os perfuminhos, que eu acho que é, pra mim, eu tô mais ansiosa pra sentir o cheirinho deles eu comprei, eu comprei, gente, só o que tinha lá no site disponível né, não comprei nada de revista, foi o que tinha no site disponível naquele momento e comprei os que estavam, geralmente, de promoção e tal então, aqueles perfumes que eu sei que, geralmente, às vezes, pode sair de linha, como esse Morena Flow o Luz dos Olhos Teus, né infelizmente, eu tinha olhado o site há uns um tempo atrás ele tava disponível ainda eu tinha colocado no meu carrinho pensando em comprar, mas naquele momento não era, não tava, não tava sendo possível e quando eu fui realmente fazer a compra, infelizmente, ele já não tava mais no site, né olha só, esgotou rapidinho e aí, não tem jeito, fiquei sem o Luz dos Olhos Teus eu tava muito ansiosa pra conhecer ele e, gente, eu sei que é muito batido esses perfumes, mas eu não conhecia, tá pra não dizer que eu não conheço os outros eu comprei aqui toda a linha, né, do Farway a linha Farway da Avon eu tava muito curiosa, eu tinha visto muitas resenhas deles, então foi o que eu comprei eu tinha pensado em comprar todos da linha por blanca mas, realmente, por questão mesmo de finanças, não foi possível mas em outros momentos, né, e vou comprando aos poucos e aí eu comprei esse, né, da linha Mulher e Poesia, Morena Flow pra não dizer que eu não conheço nenhum desses cheirinhos esse daqui, eu abri, né, eu não borrifei, nenhum desses perfumes eu borrifei eu queria borrifar aqui junto com vocês, experimentar junto com vocês e esse daqui, eu lembrei, eu tentei sentir o cheirinho no borrifador e por incrível que pareça, eu consegui sentir um leve cheirinho do perfume e, realmente, eu já senti esse cheiro e aí eu lembrei que há muitos anos atrás, quando eu era adolescente eu ganhei de uma revendedora um vidrinho que eu acho que nem fazem mais os vidrinhos daquele jeito eram umas amostrinhas, assim, mais robustas e aí ela me deu e eu fiquei usando e aí é esse cheirinho um cheirinho meio atalcado, né, vamos ver esse aqui não, eu só senti na tampa, né, no borrifador a tampa dele eu já fiquei um pouco chateada quando eu tirei da embalagem, a tampa não tava bem encaixada e eu quase não consegui encaixar, então é bem difícil, né mas eu achei a embalagem muito linda deixa eu borrifar, vou borrifar aqui na caixa, tá, gente ó, nunca fui borrifado, né, se a gente ver pronto ah, nossa deu uma nostalgia tão grande nossa, esse cheiro é maravilhoso amei, amei mesmo eu sei que tem muita gente que não odeia esse perfume, mas, nossa sabe aquela nostalgia que dá quando você sente um perfume de há muitos anos atrás? eu usei uma amostra desse perfume nossa um cheirinho doce realmente ele é um cheirinho assim doce, atalcado muito gostoso, né essas são só primeiras impressões, né não posso eu não vou falar muito dele e eu vou fazer resenha de cada um deles embora eu sei que tem milhões de resenhas por aí muitos aí já conhecem mas, né, cada pessoa pode expressar de uma forma, né as suas impressões então eu vou fazer resenha dele ainda mas a princípio amei até pela questão da nostalgia ainda tô sentindo aqui o cheirinho dele no ambiente eu só dei uma borrifada aquele cheirinho adocicado achei a princípio parece um cheirinho assim até fresco eu achei fresco eu sei que muita gente não acha mas eu achei muito gostoso muito gostoso mesmo tô muito contente com com esse esses perfumes com essas comprinhas mas, gente eu só não gostei da tampa, gente ela não é nem um pouco prática, sabe pra fechar ela não encaixa pronto, encaixou mas é bem difícil mas tá aí é lindo o cheiro ainda é muito forte, gente esse perfume já ainda o cheiro ainda tá aqui no ambiente nossa então não sei por qual começar aqui dos faroês, né porque eu acho que o que eu tava mais curiosa era o tradicional vou começar por ele, então porque não, vou deixar ele por último porque dizem que ele acho que ele é o mais forte vou deixar os mais fortinhos pro final pra não ficar bêbada aqui, né porque eu acho que os outros são mais de boas vou começar por esse, então aqui as caixas vocês já estão com o salofone é o faraway weevil, né o weevil sei lá como é o nome eu achei as embalagens desses perfumes tão lindos amei, amei mesmo a caixinha do morena flor é lindíssima acho que eu nem vou ter coragem de jogar fora na verdade eu não vou jogar fora nenhuma das embalagens das caixinhas por enquanto, né porque eu não tenho muito lugar pra colocar perfume aqui no meu quarto e as caixinhas ajudam a proteger, né pelo menos eu acho que ajuda a proteger um pouco vamos lá eu vi muita resenha falando desse perfume que tem cheiro de um cheiro assim meio quase de não sei, de cassis meio de uva, né vamos lá eu vou borrifar na caixa também bem docinho, né achei um pouco familiar é, eu sei que pela caixa, né é melhor experimentar na pele mas aqui na caixa nossa, eles são bem fortes assim, o cheiro fica na minha boca tá vindo na minha boca um cheiro bem adocicado gostei, né achei bem bacana não me deu nenhuma sensação de nostalgia nem nada acho que não mas eu acho que devo ter sentido ou algum perfume parecido com ele ou alguém já usou ele perto de mim porque eu achei o cheiro familiar bom, essas são as primeiras impressões, né gente mas só pra saber se eu gosto dos perfumes a princípio, né eu gostei bastante bem adocicadinho digamos que por enquanto, né diante dessa primeira impressão nessa primeira impressão que eu tô fazendo aqui o label morena flow ainda tá pra mim tá digamos no número 1 vou colocar a caixinha aqui do de lado porque senão não vai caber todos, né o próximo é esse aqui o faraway gold nossa, gente o perfume fica na minha boca tô sentindo o gosto do perfume olha só eu achei tão lindas essas embalagens apaixonada tô até com pena de tirar aqui o papelzinho dessa trufinha que fica aqui achei lindo lindo mesmo nunca tinha visto essas embalagens assim pessoalmente sabe muito muito lindo mesmo vamos lá sentir o cheiro, né acho que meio por fim vai ficar tão tão mistura de cheiros que eu não vou conseguir mais identificar nada mas vamos lá ah um cheiro assim meio é esse que falam que tem um cheirinho meio de coco, gente não sei, senti acho que eu senti algo que me relembrasse coco não sei se é ele mas tem um deles que eu já ouvi resenha de alguém falando que ele tinha parecia que tinha coco achei bem diferente o cheiro dele bem diferente não achei ruim mas achei bem diferente na saída assim logo na saída eu senti mais doce bem mais doce e senti bem adocicado na saída mas depois ele mudou um pouco só na pele mesmo pra eu ter certeza de como é que vai ficar né gente essas aqui são só primeiras impressões mas enfim por enquanto Morena Flor está ganhando tá mas eu não estou dizendo que esses outros aqui eu não tenha gostado vamos ver como vai ser na pele na pele mesmo eu vou ter certeza de qual deles eu gosto mais o próximo é o Infinity né também estava muito curiosa pra conhecer ouvi falar que ele também é bem forte eu não sei se eu vou ai gente eu nem sei se eu acho que eu vou trocar não vou mostrar ele agora não vou borrifar ele agora eu vou borrifar o o Glamour né que eu acho que o Infinity o pessoal fala que ele é uma bombinha né acho que todos eles são fortes mas acho que tem uns que são bem mais fortes ainda então eu vou olha só ai que lindo gente muito lindo eu achei a embalagem deles sensacional todos eles muito lindinhos olha só lindo 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 vamos ver aqui o cheiro desse ah pronto hum muito bom senti algo assim a princípio né esse aqui é mais a saída né um cheiro meio mais cremoso eu senti ele um pouco mais cremoso que o que o o gold achei gostoso enfim a caixa eu sinto que a caixa tem um cheirinho da caixa né mas não deu pra sentir assim a saída o que eu acho que o que eu tô sentindo uma aqui é mais a respeito da saída dos perfumes não tem como eu falar da né deles quando eles vão acertar na pele é que eu vou saber ter certeza mesmo da fragrância de verdade de fato né de como eles vão ficar mas eu eu acho que eu gostei bastante desse gente acho que já tô colocando aqui as minhas primeiras impressões o morena flor tá número 1 o rebel segundo na verdade eu tô com um pouco de dúvida se eu coloco o rebel por segundo acho que o glamour tá por segundo o rebel por terceiro e o gold por enquanto está aqui no quarto vamos ver aqui então o faraway infinity né como é que ele é achei linda a caixinha dessa cor acho que foi a caixinha que eu achei mais bonita e vamos lá o líquido desse perfume é muito lindo né eu adorei achei muito linda a cor não tô conseguindo tirar o ai gente tá enganchado como é que é isso não tá saindo o papelzinho como é que é isso gente ai depois eu tiro tá não tá querendo sair não mas enfim eu dou um jeitinho ai lindo o líquido desse perfume é muito lindo olha só que chiqueza parece um suco de laranja né aquele suquinho de pacotinho né vamos lá ah vamos borrifar na caixa também hum um cheiro mais sente uma coisinha mais azedinha nele mas um pouquinho mais cítrica né aparentemente vale gente não tá querendo não tá fechando muito bem senti uma coisa mais cítrica não sei identificar no momento se é limão se é laranja não sei identificar pra vocês mas mas eu gostei gostei eu acho que por enquanto o infinity fica aqui o gold tá indo lá pro final gente e por último gente temos aqui dois farways né tradicionais porque tava na promoção lá no momento que eu comprei no site dois você levava dois e pagava apenas um então eu acabei não tinha não tinha mais não não é isso eu achei que tinha saído de estoque né mas aí quando eu fui ver tava essa promoção aí eu não resistia ah por que não né se eu eu queria comprar o tradicional e como tava nessa promoção então ah então vou levar né por que não levar os dois o outro um sai de graça então eu fiquei o outro não sei se eu vou ficar né acho que eu vou dar de presente pra alguém pra minha cunhada coisa assim posso guardar de backup né também tenho pensado isso mas acho que muitos perfumes né acho que é melhor dar de presente pra alguém ai que lindo né todos eles são muito lindos meu Deus olha só isso rosadinho lindíssimo lindíssimo eu achei essas embalagens incríveis lindíssimas belíssimas demais a vontade parabéns viu e pelo desempenho né que todo mundo fala desses perfumes são muito bons então estão de parabéns eu acho que que o Ebro também não fica por baixo ele é lindo também mas eu acho que se a tampinha fosse redondinha no estilo dos outros eu acho que ficaria ainda mais bacana porque eu achei essas embalagens aqui muito lindas vamos lá tô muito curiosa de saber como é o cheiro do tradicional né porque o tradicional é aquele que é tão falado que o pessoal fala que que é uma bomba que que muita gente odeia mas vamos lá eu tinha preconceito tá gente muito preconceito com esse perfume porque eu ouvia muita gente que contatou toda vez que alguém queria fazer piada com relação a perfume alguma coisa o pessoal brincava muito né de perfumes antigos assim falava do faroê e aí toque de amor charisma né e faroê também acabava o pessoal falando então eu tinha preconceito mas a partir das resenhas que eu fui vendo aqui no youtube eu fui perdendo esse preconceito nossa o vídeo tá ficando bem bem longo vamos lá ah gente é um floral né a gente vê claramente que é um perfume bem floral engraçado eu achava que eu ia sentir uma coisa mais vintage nele por ele ser um perfume que foi lançado há muito tempo atrás né um perfume já bem antigo né eu achei que ele tivesse uma pegada meio vintage mas não tem não ele é um floralzão bem gostoso na verdade me surpreendendo ah eu gostei gente gostei gostei bastante dele eu acho que ele fica aqui o gold por enquanto as minhas primeiras impressões me faz pensar que ele ainda tá aí na ai gente no na última no último da lista mas os outros então é isso então é isso gente pra não me estender mais as compras que eu fiz logo mais eu faço alguma resenha sobre eles e até a próxima lá Obrigado.